Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mika. Hoje, como vocês podem ver, vai ter, é óbvio, resenha ou review de livro. Eu recebi esse box, vou colocar aqui no card para vocês o vídeo de eu abrindo o box, que eu quase enfartei. E eu já li o primeiro livro, que é Meu Universo Particular. Esse livro, na verdade, ele não conta uma historinha, né? Ele é uma coletânea com vários momentos, várias frases, que fazem a gente refletir bastante sobre a nossa vida. E, nossa, é um livro que você precisa ter, assim, uma certa sensibilidade para conseguir ler. E eu confesso para vocês que eu tive que parar na página 72 para conseguir processar tudo que eu estava sentindo. E vamos lá, eu vou mostrar para vocês as minhas páginas favoritas desse livro, tá bom? Para, 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 para tudo! Antes de começar, deixa eu falar para vocês que esse vídeo está sendo patrocinado, isso mesmo, pela Zona Urbana 222. É uma loja maravilhosa, especialmente agora, nesse tempinho de frio. Eles têm, assim, ó, camisetinhas. Eu coloquei a Publi lá no meu Instagram e também tem o moletom que eu estou usando aí no vídeo, que também é deles e é maravilhoso, beleza? Bora seguir lá, galera! Vou botar o Instagram aí para vocês. Pode ser coincidência ou não, mas a minha primeira página favorita é a página 13, que, por sinal, é o meu aniversário, dia 13 de fevereiro. E a página 13, ela fala assim... Eu, que sempre fui poeta da minha própria vida, espero sempre te guardar na estante das minhas melhores obras. E que, sem medo de eu estar te vendo, você sorria, sabendo que fomos um sonho que passou, mas que seremos sempre uma lembrança dentro dos nossos corações um dia juntos. Nossa! Essa frase, tipo, já me trouxe um monte de memórias, um monte de sentimentos, de coisas que passaram, né, na minha vida. Não só de coisas, mas também de pessoas que foram importantes, amigos, amores. E esse livro inteiro é assim. Você lê, você leva uns tapas na cara e, quando você percebe, você está longe, você está pensando em alguma coisa. Por isso que eu tive que parar na página 72 e processar tudo e depois continuar. A minha segunda página é a página 18. Eu estou sem óculos, então vou chegar um pouquinho mais perto. Página 18. Ela adora fotos e eu adoro tirar fotos dela. Corremos pelo jardim descalços, nós sujamos e nos entregamos ao momento que receio do porvir. Ela sabe a hora de ser feliz. Ai, gente, quem nunca, né, parou naquele momento e pensou, ai, vamos agora tirar uma foto, vamos agora tirar uma foto, pra poder depois recordar daquele momento tão especial. E isso é uma das coisas que a gente mais faz na vida, né? A próxima. Ai, Jesus. Deixa eu ver aqui, eu anotei, gente, porque a minha cabeça, né, já não é mais tão novinha, pra lembrar todas as coisas. A página 33 é a minha próxima página favorita. Uma pessoa não se torna vulnerável por saber amar, e sim por viver presa em amores com gosto de passado. Nossa! Essa página, ela foi um tapa na cara, pra ser bem sincera, um tapa na cara daquele jeito. Porque muitas vezes a gente pensa em novos amores, mas a gente cria expectativas de amores passados. E isso não é bom, né, isso não é saudável pra gente, num modo geral. Então, foi a parte do tapa na cara. Foi, foi esse, essa página. A próxima, incluindo, que é uma que eu lembrei muito da Mendes, inclusive, eu mandei pra ela na hora que eu tava lendo. Falei, amiga, correu aqui, olhando muito, nossa! É, essa parte do livro. Esses dias eu queria ser feliz, mas um feliz ingênuo. Queria acreditar que a felicidade se basta. Queria esquecer um pouco o dinheiro e os amores, as contas e os maus humores. Ficar ali, conversando e sem pensar. Me sentir compreendido e sereno. Mas compreendido de uma maneira que não me faltasse vontade, nem coragem de um abraço e um beijo. De sentar e chorar o que me dói, de rir do que me alegra, mesmo quando o riso for besta. E saber que ali existe amor e calmaria, verdade e simplicidade. Eu e a Mendes, quando pega pra conversar, a gente sempre começa num assunto, quando a gente vê a gente já tá em outro, que já tá em outro, que já tá em outro. E sempre é uma conversa muito boa. Então, vale muito a pena. E, pessoal, a última frase, e a minha favorita, porque ela lembra, tipo, muito eu. Tipo, eu faço muito, muito isso na minha vida. É a página 154, que fala assim. Sonhar é um dom, é mentalizar o que se quer antes de dormir, mas nunca deixar de ser feliz pelo que já se tem. Eu, todos os dias, antes de dormir, eu tento mentalizar o meu dia e pensar nas coisas que eu quero pra minha vida e também agradecer as coisas que eu já tenho. Sabe quando você faz aquela litinha mental e pensa, poxa, eu tenho uma casa, poxa, eu tenho um teto, poxa, eu tenho um lugar pra tomar um banho quentinho, poxa, eu tenho um cantinho pra eu dormir. E sempre fico também mentalizando as coisas que eu quero. E, às vezes, eu até tento decidir o que eu vou sonhar. Tipo, ah, hoje eu vou sonhar com uma viagem. Ah, hoje eu vou sonhar que eu tô num restaurante legal com a minha mãe. Então, essa frase, assim, passou um filmezinho na minha cabeça de todas as noites que eu tenho dormido, principalmente nessa quarentena, que muitas vezes passam muitos pensamentos bons, mas também passam pensamentos ruins na minha cabeça. E eu sempre tento me manter positiva. Não é todos os dias que a gente consegue, mas na maioria dos dias a gente dá um jeito. Gente, essa foi a minha resenha barra review do livro Meu Universo Particular, do Fred O'Bone. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já comecei o segundo vídeo, então, mas eu não vou contar nenhum spoiler. Espero que, se vocês nunca tenham lido esse livro, pegue o livro pra ler, lê com calma, lê com serenidade, que vocês vão conseguir mentalizar e encontrar muita coisa boa nele, tá bom? Já compartilha esse vídeo, curte, sabe? E se inscreve aí nesse canal, minha gente. O que que custa? Não custa nada. Se inscreve aí nesse canal. Beijinho da Mika e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.